Mais uma vez a TV Grande Rede presente aqui na Câmara Municipal Aqui ao lado da Presidente desta Casa, a Vereadora Paula Egeani Vereadora, qual o sentimento que a senhora tem nesse momento De recebermos uma notícia tão triste como fomos todos pegos de surpresa hoje à tarde Pelo falecimento da colega, irmã, amiga, Sônia Bonfim Que já foi vereadora nessa Casa E vocês, inteligentemente, usando de um bom senso, por unanimidade Resolveram cancelar os trabalhos dessa Casa essa noite Boa noite, Paula Qual é o seu sentimento nesse momento? Exatamente, Brancão É um sentimento de profunda tristeza A Sônia Bonfim Foi uma mulher, uma dispressão aqui dentro, de valença Como você disse, uma ex-vereadora E estamos muito tristes, estou aqui para me solidarizar com toda a família Meus sentimentos, uma perca muito difícil E por unanimidade, a gente quis prestar essa homenagem aqui a ela E decidimos não ter a sessão de hoje Por já ser uma ex-vereadora Pela mulher que ela representa aqui em Valença Pelo seu esposo, a Têncio Queiroga também, que é um ex-vereador E em consideração a toda a família Vereadora, agora voltando para os trabalhos desta Casa A senhora é uma vereadora de primeiro mandato E já estreou nesta Casa, já na condição de presidente da Casa Como a senhora está se sentindo no momento Presidindo a Câmara Municipal de Valença do Piauí Uma vez que é uma vereadora ainda de primeiro mandato Pois é, Brancão, como você mesmo disse Sou uma vereadora nova na Casa, de primeiro mandato E tudo na vida tem sua primeira vez Na vida é igual os degraus Nós vamos subindo aos pouquinhos Até chegar no objetivo que a gente quer Tudo é novo Mas quando você tem determinação Você tem objetivo Você consegue desempenhar um bom trabalho Não vou dizer que agora que é a segunda É a minha segunda sessão que estou presidindo E cada sessão a gente está aprendendo coisas novas Estamos estudando muito a lei orgânica da Casa E é assim, com humildade Que eu estou presidindo aqui a Câmara De Vereadores de Valença do Piauí Sempre na humildade A senhora é vereadora de primeiro mandato Mas que na política a senhora já milita há algum tempo Na gestão passada A senhora foi a vice-prefeita Do prefeito Valfredo Filho E ainda tem uma outra Ainda uma outra coisa Que talvez lhe facilite Por ter sido casada com um ex-deputado federal Que a senhora também acompanhou Todo o seu mandato Lado a lado com ele E deve ter aprendido algumas coisas Com o seu marido O senhor Paulo Sampaio Marlon Sampaio Com certeza, Brancão Eu estou numa grande escola Ele me orienta muito Me ensina muito Mas como eu disse Tudo é novo Tudo, como se diz A experiência é a melhor escola Muito bem, presidente Eu quero agradecer A gentileza da senhora Nos atender esta noite E quero desejar Boa sorte Nos seus trabalhos No seu mandato Eu agradeço, Brancão Agradeço muito Você é um amigo aqui da gente Você também já esteve ao meu lado Em vários outros momentos E sei que você torce Positivamente aqui por mim E agradecer a grande rede